Olá, hoje vamos falar de um canivete que já apareceu em algumas séries de cinema. Vamos ligar a balança para poder falar do Super Tinker. Super Tinker é um canivete que, na verdade, ele fez algum sucesso no passado, mas ele é exatamente um Climber com chave Philips. Qual a grande vantagem desse canivete em uso urbano? Eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista. Eu gosto de canivetes que tenham esse lado completo e que não tenham desperdício na parte de trás. Veja bem, existem canivetes que, pelo luxo, pela construção luxuosa deles, essa parte de trás não é aproveitada. Mas não é o caso da Vitorinox, tá? A Vitorinox aproveita muito os canivetes na parte de trás, mas nem todos. Então, o Climber e esse Super Tinker são totalmente aproveitáveis. Uma tesoura, que para uso urbano você vai usar muito mais. As lâminas e as ferramentas do Sparta e do Tinker estão aqui, as chaves, não tem muito o que falar. Vocês já conhecem essas chaves, tem vídeos no canal sobre elas. Todas elas em uso, especificações, a penblade, a lâmina principal. Ou seja, toda essa parte frontal vai ser a mesma. A parte traseira, vocês já sabem, tem gancho, tem tesoura, tem tesoura, tem gancho. O furador, vazador, como vocês podem estar vendo aqui. A única diferença dele, realmente, para o Climber é a chave Phillips. O que as atuais, como essa aqui, são chaves modernas, não tem mais aquela pecinha, aquele rasgo que serve para abrir lata. Bem, mas eu falei no início, que era o canivete que apareceu em vídeos, na televisão, em séries. Mas, não seria exatamente ele que apareceu. As pessoas pensam que o canivete que apareceu foi esse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Quem é esse aqui? É o mesmo canivete, sem tesoura e sem gancho. Então, vocês já viram, vou repesar para vocês verem. O peso da tesoura e o gancho, 84.4, sem tesoura e sem gancho. O peso da tesoura e sem gancho, 61.8. E o que eu vou mostrar aqui? Esse é o Tinker. Só que esse camarada aqui, tem, aqui ó. O rasgo para servir para abrir latas. Então, essa é a diferença. Esse já apareceu na televisão. Em uma série. Pessoal que gosta de filme, eu já era um pouco velho para ver aquelas séries, mas tudo bem. Tem esse, Super Tinker, que é bem urbano. E o Tinker, que é praticamente o Spartan, só que tira o saca-rolhas e ganha uma chave Phillips. Para uso urbano, dependendo do local, é bem mais vantajoso. Se não, não. Mas, vai entrar agora uma outra situação, que é bem legal. Eu vou mostrar para vocês. Quem era o Tinker? Esse cara era o Tinker. Esse cara era o Tinker. Por que que esse aqui era o Tinker? Porque hoje ele se chama Small Tinker. Na verdade, o Tinker quando foi lançado, ele foi lançado em 84mm. E ficou durante bons anos em 84mm. Até que, foi feito na versão maior, como eu acabei de mostrar para vocês, o que seria o Tinker grande. E eles tiraram e trocaram. Não. Vamos passar o nome desse para esse, apesar de manter o código. E o nome desse daqui vai ser Small. Small Tinker. Small Tinker. Mas não. Vocês vão encontrar muitas caixas de canivetes realmente antigos. Não estou dizendo esses canivetes com essas caixinhas feitas em fundo de quintal. E que realmente estão lá. Small Tinker. Quando, na verdade, era só Tinker. E está lá. Tinker com 84mm. Eu devo ter uma dessas caixas aqui e posso mostrar para vocês. Se eu achasse ela, seria ótimo. Mas eu tenho de preparar um vídeo para isso. Não vai ser hoje. Seja como for, eu agradeço muito a participação de vocês. E não se esqueçam de dar o like. Se inscreverem no canal aqueles que não forem inscritos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Uh. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL